Sai fora, seu boot, tá muito ruim. Então vem x1, mano. Tá falando que eu não troco aí, mano, tá falando da minha mãe. Então vem x1 então, mano, quero ver. Batido, ele vai ficar me azucilando pra sempre. Não dava pra sair no braço, mas eu achei que eu ia conseguir encarar ele na moral. Tu se garante, mano? Melhor de três, mano. Tu garante pelo menos um round, mano? Eu vou criar sala e quero ver quem não vai se garantir aqui, mano. Tu tá achando o que, meu parceiro? Isso aqui não dá direitos autorais, não, mano. Ógico, mano, tu fica esperando, tá ligado, mano? Tu fica postando highlight no Instagram, matando de 12 novas, achando que tá arrasando. Tu joga de três dedos, mano. Eu jogo de quatro, mano. Eu jogo de quatro. Sabe o que mais vou fazer, mano? O que vocês estão falando aí, mano? X1. Ah, então tu acha que tu é bom, né, mano? Levanta aí, mano. Tá bom, mano. Tu tem certeza que tu quer ir, mano? Ah, relaxa, eu vou segurar peitão de duas vegas, tu tá ligado, mano? Relaxa, mano. Não vai dar tempo de ele fazer nada, mano. Segura aqui, mano. Confia. Até lupar, mano. E aí, meu bebeque, você anda aceitar um tiro em mim que eu quero ver, mano, agora? Puta que pariu, eu nunca vi essa parte, não. E aí, família, eu ganhei um X1, mano, eu dei só a capa, tá ligado, mano? Não foi nenhum tiro amarelo. Que duende, mano.